Olá, sejam bem-vindos! E eu quero dar as boas-vindas a você aqui que segue o canal e para você que está chegando agora. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as altas frequências de energia. Entramos em uma nova fase de fortalecimento consciente. Como já vimos em vídeos anteriores aqui no canal, houve um forte ajuste no centro do núcleo magnético da Terra. Já que a estrutura energética do planeta foi totalmente reformada pelo despertar da pomba no final de abril, esse processo anuncia uma grande mudança para aqueles que estão no caminho. E este é um momento predestinado que foi estabelecido há um longo período de tempo. Nós saltamos de paralelos da Terra a um paralelo da Terra de alta frequência. Nos Estados Unidos as energias são agora tão altas e vermelhas como são na África. A África é um super portal de energia dimensional. Sim, este é o que ele é para nós. E por isso, recomenda-se parar por alguns momentos, prestar atenção e refletir sobre este fato. Sinta a energia e harmonize-se com ela. Se você está sentindo essa energia, você está ativando e atualizando para coincidir com essa nova frequência que está em alta nos Estados Unidos. E isso é muito poderoso. Nós, os da linha de frente, cocriamos este salto fenomenal na frente, ancorando valores fenomenais de luz ultimamente. Quando eu olho para o céu, eu vejo o que fizemos verdadeiramente. Além disso, com toda a recodificação de amor que fizemos na semana passada, cocriando e compartilhando nossa faísca original de luz, que estava lá no momento da nossa concepção, também conhecida como energia órgne, que quer dizer, um tipo de energia cósmica primordial. Mas isso foi diminuído devido aos fatores da Matrix. Esta é uma sombra azul mais profunda, que temos visto ultimamente muito nas horas do crepúsculo, que é entre a noite e o amanhecer do Sol. Essa frequência nunca foi ancorada até agora. Temos reintegrado a nossa vida original, também conhecida como Orgne Energy. E isso é tão grande para o nosso processo corpo de luz, integrar nosso eu superior totalmente. Nós trouxemos de volta nossa energia sexual e original. Vocês sentirão que o pulso da vida, energia orgânica dentro de vocês, mais poderosamente agora, concentrada na África, que detém esta energia do pulso da vida. Em vista como reintegramos este nível de energia na última semana, trouxemos à luz da África uma luz de alta mística dimensão, que tem a qualidade da misticidade e da sexualidade materializadas. Algo que está faltando no Ocidente. Ancoramos isso na grade da consciência de Gaia na última semana, especialmente considerando a grande diferença entre a energia africana e a dos Estados Unidos. E é tudo por agora. Nós mesclamos isso como profissionais. Vai passar agora e a partir da intensidade desta atualização. Bençãos Pleiadianos. Por amor, Michael. E compartilhado por Michelle Vernier. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por nos acompanhar. Obrigado.